Fala meus amigos da TV Alvo e Verde, tamo juntos aí pra mais um vídeo, se inscreve aí, deixa o like, deixa o comentário, é aquele ritualzinho que você já conhece, né? Bom, o Palmeiras deu uma baita passo rumo a mais uma semifinal, é a quarta, tudo parece a quarta semifinal de maneira consecutiva e só pra você ter uma ideia da grandeza desses resultados que o Palmeiras tem alcançado, meu amigo, olha só lá na década de 90, início dos anos 2000, nós fomos campeões em 99, batemos a final de novo em 2000 e em 2001 a gente chegou na semifinal. Pra chegar em outra semifinal, só em 2018, de novo, né? Com esse homem aqui, ó, chegamos na semifinal contra o Boca, mais uma vez, acabamos eliminados, né? E aí, nessa chegada do Abel, 2020 campeão, 2021 campeão, 2022 semifinalista contra o Atlético, nosso pior resultado foi uma semifinal de novo, né? E lembrando que durante todas essas campanhas passamos por adversários muito fortes, né? Muito difíceis, lá na própria campanha de 2022, cara, a gente eliminou o Atlético Mineiro tendo dois homens a menos o segundo tempo inteiro no Allianz Parque, aquilo foi um resultado gigantesco, foi um negócio sensacional, épico, né? E contra o Atlético Paranaense, acho sim, foi uma dose de azar aí, pô, a gente tava fazendo um jogo bom, mesmo com o Murilo expulso e acabamos perdendo a classificação num chute do Terence, que desvia no Piqueires e mata o Everton, teve uma dose de azar muito grande, porque o Palmeiras tava bem naquele jogo, né? Então, a gente quase bateu uma final e agora temos as chances, né? Demos um passo enorme rumo a mais uma semifinal e pode ser contra o Boca aí de novo, apesar de eu acreditar que vem o Racing, mas isso a gente vê depois. O que eu quero dizer é que essa sequência de resultados que o Palmeiras está tendo é um negócio absurdo e isso coroa o trabalho brilhante do Abel, dos jogadores e é uma série de fatores, né? Não tem como você tirar o peso do trabalho do Abel e nem a entrega que esses caras têm numa Libertadores. É o conjunto que casou, né? E o Palmeiras vira uma chavinha, ele tem realmente o espírito pra jogar essa competição e agora é engraçado que os rivais se desesperam, né? Mas esse Deportivo Pereira é muito ruim, esse time é muito fraco, ah, mas é um time amador. Cara, assim, o Deportivo Pereira realmente é fraco tecnicamente. Só que assim, é muito engraçado que todo mundo fala que o Palmeiras nunca pega ninguém. Ah, foi campeão da Copa do Brasil, pegou o Ceará, pegou o América Mineiro, times que tinham eliminado o Corinthians, Santos, né? Daquela Copa do Brasil e o Palmeiras não pegou ninguém, ganhou do Grêmio, né? Que é um dos maiores campeões dessa competição. Não pegou ninguém. Lá na Libertadores de 2020, pegou o River Plate, pegou o Santos, em 21, São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, nunca pega ninguém, né? O Palmeiras, nossa, sempre na sorte. E aí, quando pega esses times menores, o pessoal adora falar que o time é amador, que o Palmeiras pegou o Instituto Padre Chico, goleou o Instituto e tal. Mas, cara, Del Valle faz um monte de vítima por aí, o Palmeiras goleou. Quantos outros times que a gente não ouvia dizer que eram fracos, e que o Palmeiras ganhava bem, depois ia enfrentar nossos rivais, nossos rivais perdiam ou tinham dificuldades, né? O próprio Bolívar eliminou o Atlético Paranaense. Então, todos os times são fáceis, até os rivais enfrentarem. O Deportivo Pereira não é um primor técnico, mas foi muito fácil, porque o Palmeiras jogou muita bola e fez o jogo ser tranquilinho. 3x0 sem esforço, 4x0 sem esforço, poderia ter sido mais, mas pra quê? Já estava garantido, já estava de boa. Então, é o Palmeiras que tem um contraste muito grande com outros clubes dentro da Libertadores e faz os jogos parecer mais fáceis do que eles devidamente são. O Deportivo Pereira, na pior das hipóteses, é o campeão colombiano. Então, foi o campeão colombiano contra o campeão brasileiro que jogaram ali. Lembrando que o Deportivo Pereira ganhou do Boca Juniors, deixou o Colo-Colo pra trás no seu grupo, eliminou o Del Valle, time sensação aí da América do Sul nos últimos anos. Então, será que é tão fácil assim, ou será que é o Palmeiras que faz parecer mais fácil? Pensar nisso, meu amigo, pensar nisso. Porque se o Deportivo Pereira continuar participando de Sul-Americano, de Libertadores e tudo mais, cedo ou tarde ele vai trombar com algum rival nosso. E a gente vai ver. Valeu, tamo junto.